Pedro, olha só, a gente vai fazer um jogo de ventiladores, a galerinha já vai entender como é que é esse jogo de ventiladores, mas primeiro a gente vai, cada um, eu vou escolher quatro ventiladores e você vai escolher quatro ventiladores, daí ó, o meu lado é o da melancia e o seu lado é essa banana. Ah, eu queria ser o da melancia que eu gosto de ver o outro. Tá bom, então o seu lado é o da melancia, então partiu, escolhi quatro ventiladores, pode deixar aqui, daí esse lado é o seu. Você quer ficar daquele lado? Sim. Tá bom, então fica lá. Eu vou ficar com a banana, põe lá mais perto. Lá você vai fazer a banana para a tirada? Vai para cá, vamos ver se é, aqui. É, aí você vai dar tomada no Britânia, tá? Tá, então vamos lá, você vai escolher quatro ventiladores? Sim. Eu vou. Ó, Pedro. Então, você, a turma da melancia tá aqui e a turma da banana tá aqui. E a gente tem as cartas. Ó, nós temos oito cartas aqui, eu vou embaralhar as cartas, ó. Ó, galerinha, agora é o seguinte, a gente vai escolher uma carta, essa carta aqui tá escrito, pode tá escrito tamanho do ventilador, pode tá escrito... O ventilador mais antigo, mais forte, mais... O que tem mais fácil. O que tem a velocidade do vento mais forte. E daí, só que a gente vai primeiro escolher ventilador, Então, eu escolho um ventilador para competir com o Pedro, E o Pedro escolhe um, e depois a gente tira a carta, beleza? Combinado, ó. Ó, vou deixar aqui, ó. Pedro, escolhe uma carta, só não pode ver. Vem cá na frente da galerinha. E aí, não olha, não pode olhar. Ó, a galerinha vai olhar. Ó, galerinha, vocês já sabem, a gente não sabe ainda. Eu vou deixar aqui, ó, Pedro. A gente não pode ver, tá bom? Então, Pedro, escolhe um ventilador. Eu vou escolher um. Vamos ver, ó. Eu escolho... O bonde, ó. Eu escolho... O PTX. Você escolhe o Britânia? Sim. Britânia? Protect 30. É, um igual... Tá bom. Então, agora leia o que tá na carta. Tá bom. O ventilador é que tem o fio mais longo. O fio mais longo? Ai, ai, ai. Vamos ver? Ó. O teu tá bem esticado. E fica mais novo, vou esticar. Tá no máximo, Pedro. Agora eu vou erguer eles. Qual que vai ganhar? Qual que vai ganhar? Qual que vai ganhar? Ganhei! Ganhei o seu ventilador, Pedro. Ganhei. Vem pra cá, Britânia. Ganhei o Britânia. Pedro, agora dá a carta aqui. Vamos lá. Agora, ó. Escolhe mais uma carta aqui. Mais uma carta. Não pode ler, não pode ler, hein? Antes, escolhe aí. Qual você quer? Essa? Deixa eu mostrar pra galerinha. Olha aí. Opa, opa. É assim ou assim? Agora eu não sei. É, cara. Assim, ó. Assim? Tá. Aí, galerinha. Vocês já sabem? Então, vamos ver aqui. Vou deixar aqui, Pedro. Bora. Vou escolher. Vou escolher. Eu vou escolher. O P30L. Eu vou escolher. Eu sei o que eu vou pegar. Por quê? Porque. Você nem sabe o que que tá escrito ali? Vai ter o número de paz. Você ganha. Pode ser potência. Você ganha. Tem um monte que você ganha. E eu só vou ganhar se for o mais antigo. Daí eu ganho. O que é o Britânia? Ó, tá aí o Britânia. O Britânia Ventus 40 contra o Britânia B30L. Os dois Britânex. Os dois Britânex. Então, lê aí o que tá escrito na carta. Vamos ver quem ganhou essa? O ventilador maior. Qual é o ventilador? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual o ventilador é o de maior diâmetro? Sabe o que é diâmetro? Vamos ensinar. Você ensina a galerinha. Olha aqui, Pedro. Todos os ventiladores, eles têm um diâmetro. O diâmetro é esse tamanho aqui, ó. Todo o círculo, ó. O círculo de um lado até o outro é o diâmetro do círculo, ó. Então, esse aqui é o diâmetro da grade do ventilador. Então, vai ter esse? Esse aqui tem o diâmetro... 30. Menor. Esse aqui é o diâmetro... 40. Maior. Cal B30L. Cal B30L. Perdi. Mas eu tenho 30. Perdi. Vamos lá, Pedro. Escolhe mais um. Escolheu? Não pode olhar. Vai falar. Eu já escolhi. Ó, galerinha. Ó, galerinha. Conseguem ver? Pedro? Vou por aqui. Bora. Vamos ver o que é isso. Eu vou... Eu escolho... O Filco. Vai falar, Filco. Qual que você escolhe, Pedro? Qual que você escolhe, Pedro? O Arno. O Arno, Digo? É, o Filco. Esse aí é o MV12, né? É, aquele é o Filco. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Filco, você vai ganhar, Filco. O que demora mais para parar? Ai, ai, ai. Vamos ver o Filco. Liga lá. Oh, deixa ir para lá. Espera, deixa eu parar a cabeça do Filco. Ai, meu Deus. Vai, vai. Três. Dois. Um. Olha, Lerda. Filco, 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 Filco. É o Pai do Zéu. Perdi. Perdi. Oh, oh. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei, achei que eu ia perder, Pedro. Oh, oh, oh. Boa, Filco. Vem para cá, MV12. Nossa, agora tem cinco ventiladores. Eu só tenho três. Só vou os britânicos. Outra carta. Outra carta. Perdi, mais uma carta. Não pode olhar, hein? Sem gracinha. Sem gracinha. Só a galerinha pode ver. Aí. Acho que tá de ponta cabeça. Aí. E aí? Tá muito. Deixa eu pôr mais longe. Galerinha, conseguiu ver? Você não viu, né, Pedro? Não. Então vamos pôr aqui. E eu escolho... O britânico. 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 Tá bom. Então leia aí. Leia. O que que você leu? Qual é o ventilador mais antigo? Ih, os dois são iguais, Pedro. Acho que os dois são da mesma época. Só que um é britânico menos 40, o outro é Polo Protect 30. Eles são fabricados na mesma época. Esse aqui não dá pra saber qual que é o mais novo, não. Só alguém da galerinha que tá assistindo talvez saiba mais só. Eu acho que esse dia é mais novo. O Pedro trouxe no meu aniversário. Esse aqui foi antes que o meu aniversário. Ah, esse aqui você vende o aniversário do Pedro? É. Então esse aqui é mais antigo? Eu acho que sim. Ah, então leva, rapaz. O que que tá de volta, meu? Aumentânea. Ah. Pedro, faltam quatro cartas. Vai, tira uma carta aí. Sem grossinha, sem olhar. Vai lá. Ficou bom? Opa. Olha lá. Galerinha. Vocês viram aí? Pedro, eu vou colocar aqui. E agora... Vamos lá. Eu colho. O PTX. De novo. Eu não vou pôr um monte de alzão que eu tenho medo de perder. Nossa. Pai do céu. Nossa. É um fortão e tem bastante paz. E o meu também é forte e tem bastante paz. O meu é mais forte. Dá um sleio aí, Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Qual vai ser o lugar que tem mais paz no S? Sim, empatou. Sim, o meu tem... Pera, dois, quatro, seis, oito. O meu tem quinze. Peguei. Não tem quinze. Não tem quinze? Pera, eu vou contar o meu. Dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito. Empatou. Então, volta. Então, vamos ter que ficar com eles. Volta o seu. Volta o seu. Põe o seu no lugar. Vamos lá, Pedro. Falta três cartas para acabar o nosso jogo e está empatado. Eu tenho quatro, você tem quatro. Meu Deus. Vai lá mostrar para a galerinha. Ó, mas não põe muito perto da galerinha, senão dá para ver. Aí, aí, aí. Aí. Galerinha, viu? Então, vem, Pedro. Agora, bota aqui. Bota aqui. Agora, eu vou escolher um monte de alzão. Aí, eu vou escolher o Paulo. Rápido. Acho que eu vou ganhar. Por quê? Você leu ali? Não. Mas eu baixo. Ai, bom dia alzão. Calma que você é forte. Ô, Britânia. Calma que você é mais forte que eu. Pior que o Britânia tem mais watts, o Britânia faz mais vento. Ó, você está na frente da galerinha de novo. Ah, você gosta de ficar. Ai, Pedro. Tá, dessa vez eu que leio. Eu que leio? Eu que leio? Eu que leio dessa vez. Ah, eu não sei. Olha o que está escrito. Qual é o de um, eu tenho que fazer mais barulho. Isso. Mais barulhento. O meu é muito barulhento. Tá, vamos ter que ligar um de cada vez, Pedro. Ai, ai, ai. Vou ligar primeiro esse aqui. Eu acho que esse aqui é mais antigo, Pedro. Eu acho que ele é mais barulhento. Eu vou ligar. Ó o barulho, galerinha. Ó, ó. Peraí, está fazendo barulho. E o pessoal do meu é mais barulhento. Aí a gente faz. Agora o senhor já está ligado. Cuidado, galerinha. Ô, galerinha. Segura aí firme. Olha vocês só sentado. O meu é muito, muito, muito forte. Cuidado, vai derrubar a galerinha lá. E agora? Cuidado, Pedro. Está balançando a galerinha. Não, balançou. Está balançando a galerinha. A vida aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Caíram. Junta a eles, Pedro. Junta a eles. Vocês estão bem? Eu acho que estão, Pedro. Lufa. Pedro, e agora? Qual que é o mais barulhento? Eu vou ligar os dois juntos. Vamos ver qual. Vem cá, escuta. Qual que é o mais barulhento? É o meu. É o seu? Sim. Tá bom. Então leva o monte de alçando. Leva o monte de alçando. Tchau. Vem cá, monte de alçando. Gigante. Eu vou levar a gelatina aqui. Soltar, tomar tudo gritando. Nossa, eu tô no parativo. Papai, lembra aquele cabelo mais preso? Aham. Agora ele tá mais solto. É, mas olha lá, o outro vai ficar lá até o final do vídeo, lá rodando. Põe mais pra lá esse aqui, ó. Esse aqui já foi pro jogo. Pedro, só tem mais duas cartas. Eu tenho que escolher uma carta. Então, escolhe uma carta. Você tá me ganhando. Cola as duas. Vai lá mostrar pra galerinha. Sem ideia, hein? Pode ler aí, seu espertinho. Mais pra trás, mais pra trás, mais pra trás. Mais pra trás, mais pra trás. Aê, olha lá, pronto. E agora, deixa eu lembrar, acho que eu vou escolher. Você vai escolher o BTX de novo? Eu escolho. Pode que eu vou ganhar. Eu vou escolher um. Ah, de novo, Pedro, não vale? Não vale. Não vale, não vale. E vale? Vale. Nesse jogo eu não posso trocar de ventilador. Tá bom. Então, lê ele. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vitilador que tem a maior potência. Olha o seu, que eu vou ganhar o meu. Acho que eu ganhei. O meu tem. O VTX. Quanto que tem o VTX? Achei aqui. Tem 390. Que mentira! Tem 270. Mentira! Me ferrei. Quanto que tem aquele ali? Esse aqui tem 140. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu 160. Ganhei. Ganhei. Tá, leva. Nossa, Pedro, eu tô levando um couro. Olha lá. Você tá uma fila. Eu só tenho dois. E a última... Vai virar uma escola de ventiladores. E a última carta. Vou lá mostrar pra galerinha. A última carta. Ó, galerinha. Ó. Opa. Opa. Ai. Vamos ver. Já perdi mesmo. Vou escolher... O ar antigo mesmo. Ai, perfeito. Pedro, qual que você vai escolher? Acho que eu sei qual que é a carta. Você sabe? Eu sei. Foi. Vê que a gente pôs essa carta. Leia lá pra galerinha, Pedro. Acho que eu sei. Vamos ter que medir. Qual que é? Mas é o valor que faz mais tempo. Ó, é o que tem mais... A velocidade maior, não é? É. Então, os dois antigos vão batalhar. Então, vamos ver. Liga eles na 3, Pedro. Eu vou pegar o... O anemom... O amemenômetro. A-ne-mo-me. A-ne-mo... Eu não sei falar anemômetro. A calônia fala anemômetro. Eu não sei falar anemômetro. Eu... A-menômetro. Acabei de falar anemômetro. Fala a pena, galerinho. Pedro, vomite. Vomite, galerinho. Vamo ver. Quinze. Bateu quinze ponto... Quinze ponto oito. Pedro, olha lá. Dezessete ponto seis. Dezoito. Tá de brincadeira comigo? Sim. Ah, não. Nossa, esse B30L faz dezoito, Pedro. Ele engana. Esse ar não vai fazer mais. Ele vai fazer vinte. Pera aí. Você tá na frente da galerinha. Vai, vai, vai. Dezenove. Olha lá. Olha lá. Mas tem que ficar bastante tempo, né? É. É bastante. O meu ficou mais tempo que dezenove. Dezessete. Dezoito ponto sete. Dezoito ponto sete. Dezenove. Vinte. Ganhei. Ganhei. O ar é muito mais forte, experimento. Mas eu peguei. Eu tenho... Pedro, eu vou contar quantos ventiladores eu tenho. Desliga o segundo. Nossa, esse é muito silencioso, né? Olha. Quanto será que demora mais? Eu vou levar bem pra cá, pra banana. Eu vou contar quantos ventiladores eu tenho. Um, dois, três... Não, esse parte não tapa, pai. Tá bom. Não consegui te enganar. Essas... Pedro, você ganhou em todos esses ventiladores? Eu ganhei os cinco e você só ganhou em três. Ganhei o outro. Eu tenho dois, só esse aí. Mais? Ah, é. Eu ganhei esse. É verdade. Fiquei com dois antigos. Ah, tudo bem. Mas eu ganhei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É. Tá bom. Vem cá. Meus parabéns. Meus parabéns. O que você comeu, cara? Tá forte assim. Tá louco. Gostou desse jogo, Pedro? Sim. Gostou? Mas eu tô feliz que eu ganhei. Eu sei. Eu sei. Você perdeu muito o seio. Ah, que coisa. Então é isso aí, né, Pedro? Pedro, e hoje a gente vai mandar um beijo e um abraço especial, mas muito especial, para um amiguinho, que foi o aniversário dele, no dia 14. Você já sabe também, é? Dia 14 de abril. Só que a gente não pôde gravar vídeo no dia 14 de abril. E nem ontem, então. A gente tá gravando um vídeo só hoje. Então, desculpa que a gente não conseguiu gravar no dia, mas vai aqui. Olha que bonitinho que ele é, Pedro. Como que é o nome dele? Samuel Roque. Isso, olha. Esse é o Samuel Roque. E ele fez cinco anos agora, e ele também adora ventilador. Ele é filho da Verônica. E no aniversário de três anos, adivinha qual foi o tema do aniversário dele? Ventilador. Ventilador, né? Então, olha, Samuel Roque, eu, papai Eric e o Pedro, queria desejar para você um ótimo, um ótimo, um feliz e tudo de bom de aniversário, tá? Que você continue gostando de ventiladores, que você continue sendo essa criança especial e muito bonita, e que continue curtindo os vídeos do Pedro, né? Pedro, então manda um beijo e um abraço para o Samuel Roque. Um beijo e um abraço para o Samuel Roque. É isso aí. Pedro, então eu levei um couro nesse jogo, então tá bom, paciência. Vamos dar tchau? Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.